Olá, pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Essa é uma oração muito forte, tá? Então, eu peço que você tenha cuidado ao fazê-la, porque é a oração do credo, tá? E é uma oração infalível, a pessoa volta e volta mesmo, tá? Então, vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Credo sagrado, credo forte, credo de vida e de morte. O poder está comigo e ninguém pode comigo. Vim pedir a Jesus que me liberte de todo pecado. Jesus me protege, me abençoe e me dá tudo o que eu preciso para viver uma vida boa e justa, a sua maneira. Senhor, de justo fazes milagre, fazes os cegos veis, os surdos ouvirem, os surdos falarem, os paralíticos andarem e até ressuscitar os mortos e todos os dias. A minha fé e a esperança de que o Espírito Santo possa entrar em mim e assim fortaleça-me. E não ser fraco quando se trata dos problemas da vida. Credo sagrado, credo forte, credo de vida e de morte. O poder está comigo e comigo ninguém pode estar. Cristo, você é a única energia onipotente. E peço que use todo o meu poder para chamar meu querido fulano. Jesus, eu vim até a ti, porque eu tenho um forte sentimento de tristeza. Agora, meu Deus, abri o caminho para a saúde, o amor e a felicidade e a prosperidade. Não me deixe faltar o desejo de trilhar o caminho divino de sua graça. Que o seu amor dure as feridas do meu coração e me dê coragem para caminhar e realizar meus sonhos e os seus sonhos para mim. Sinto-me triste sem um amante ao meu lado. Quero continuar orando para que esteja mais perto de mim. Pai, a solidão seja menor. Atende todas as minhas necessidades e ajuda aqueles que precisam da minha ajuda diante da sua grandeza. Humildemente, oro ao Senhor. Abra o caminho da prosperidade da minha vida. Credo, credo forte, credo da vida e da morte. O poder está comigo e ninguém pode estar comigo. Só fulano de tal. Amém. Gente, essa oração é tão forte. Tenha cuidado, tá? E ela é infalível. Então é isso. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo que é muito importante para a gente. Beijo, beijo e tchau, tchau.